Fala galera, as carretas na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Undown galera, um game muito aguardado e sim, hoje tivemos o lançamento oficial do game, então você já pode estar jogando aqui, o game livremente, tá tudo liberado, temos atualmente 5 servidores disponíveis, tá? Eu tô no servidor número 1 galera, só pra ficar claro, mas eu tô entrando aqui no servidor número 5 pra poder mostrar toda a gameplay pra vocês, a introdução e tudo mais, beleza? Então vamos começar aqui Undown galera, mas claro, deixa o likezão aí, dá essa moral, não esquece, seu like ajuda muito o canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí pra não perder nenhuma novidade que o game tá simplesmente incrível, cara, tá muito bravo, beleza? Beleza? Tá aqui, vamos começar, dessa vez eu vou estar aqui introduzindo um personagem masculino, tá? Ele tá dizendo aqui ó, existe customização data, tá? Ah, eu vou usar customização galera, por quê? Já tá aqui pronto, se eu apertar aqui não, pode ser que ele não, eu acabe perdendo, vou usar minha customização aqui que eu já tinha feito com vocês, lembra que eu fiz com vocês lá a customização? Vou botar aqui ó, só Sky só, deixa eu ver se vai aceitar A gente tinha feito a... não, não vai aceitar não, vai botar Sky Randy mesmo, vai os dois mesmo, tá bom É, a gente tinha feito a customização galera, dessa personagem no último vídeo que eu postei falando com vocês, então se você não viu, dá uma olhadinha lá que a parte da customização é muito bacana, cara, é muito completo Eu levei quase aí uns 40 minutos pra poder terminar de fazer minha personagem de tanta coisa que tinha pra fazer, então ainda bem que eles lançaram antes, vamos lá Iniciando aqui, Undown galera, vamos que vamos Aqui o Inici é bem legal, cara, bem interessante, eu não consigo galera, vou mostrar pra vocês, rodar no meu aparelho, no máximo, todos os jogos que eu consigo trazer aqui pro canal, eu rodo no máximo E aqui eu não consigo, cara, você vê que tem até alguns travamentos, poucos, mas tem, tá? Mas tá bem legal, olha isso aí, cara Esse carro, esse local e toda essa vegetação em cima, tudo isso aí, me lembrou muito, é claro, Eu Sou a Lenda, né, cara Falando nisso, tava até uma promoção, como vou dizer assim, não seria promoção, né, mas seria tipo, é uma promoção do game, né Mostrando o Will Smith, né, cara, com aquela roupa do personagem Eu Sou a Lenda, né, ficou bem legal Que absurdo pra dois contra um, você não se faz não, hein Aqui a gente já fica meio tonto, meio caído E aqui ele deu mole, olha só Olha essa cena, pá, olha como é que a gente tá muito ferrado Olha isso, cara Imagens muito, muito realistas E olha a opção, é zumbi ou é água, né, cara, sabe o que é, né Água gelada não mata ninguém Beleza, caímos aqui e iniciamos o game, tá? Vou mostrar aqui logo pra vocês, pra vocês ficarem cientes Olha aqui, ó Vamos na configuração já pra você dar uma olhadinha rapidinho A parte de vídeo, cara Eu tô no High, né, tipo assim, uma qualidade gráfica alta Mas eu não consigo ultra, porque ele não permite O meu aparelho não suporta Nem aqui, nem aqui, tá vendo? Tô usando o clássico Temos outras maneiras também pra poder tá modificando E de resto aqui tá até uma qualidade show Tá uma qualidade boa pra se jogar, tá? Mas eu não consigo jogar no máximo No meu aparelho, não Tá vendo aqui? Vamos pro basicão Não sei se vocês vão escutar o barulho da água aqui, ó Enquanto ela anda Aqui eu abaixei um pouquinho o som pra não ficar muito alto Aqui tudo gráfico, ali, ó O sol, que maneiro Chega a dar aos pássaros aqui, ó Se você parar, aumentar bastante o som do jogo Você vai ver, assim, o som da floresta é muito maneiro, cara Parece que realmente você tá imerso dentro de uma floresta, cara Muito bacana Aqui a gente já começa pegando nossa mochilinha, né Pra dar aquela moral, né Pra catar as coisas, tem que ter uma mochila pelo menos, né Vamos lá Survivor Pack Movimentação também interessante Da personagem aqui Beleza Deixa a praia, né Go to gas, stop Vamos lá Tem umas coisinhas que dá pra ver já, ó Vamos correndo aqui Aí falando que a gente precisa de armas, né Vamos tá correndo aqui, ó Ele te dá um direcionamento Também fica bem legal Pra início de game, assim O direcionamento é sempre importante, ó Temos um facãozinho aqui, ó Do Jason Já dá uma moral Vamos ver o facãozinho Toma, filho Toma Rapaz, facão bom, hein Opa Ah, qual é? Não te vi, não Tô com som muito baixo Mas quando o som tá mais alto, galera Fica mais fácil, tá Que você consegue escutar Os passos e tudo mais aí Beleza Tá vazio Aqui ele te dá uma localizaçãozinha Pra gente poder já tá Seguindo aqui, ó Beleza Pegamos aqui Ele indica a gente pra cá também Temos mais Antibiótico, né Remédios aqui Que a gente tá coletando Beleza Antibióticozinho aqui de leve, né Pra dar aquela moral Eu avancei por aqui Mas ó A indicação é pro outro lado, tá Pode até andar aqui livremente Se você quiser Mas No iníciozinho eu indico Você Tá acompanhando aqui Não tá Se aventurando muito, não Porque você tá sem nada, né Isso aqui é tipo Um tutorialzinho Pra gente poder tá fazendo Ó Esse aqui você bate Pra cima ou pra baixo Não tá automático, não Eu que tô botando o dedo Pra poder ir pra cima ou pra baixo Pra poder fazer A leitura aqui Beleza Um carro aqui, né Deve ser Que lá de fora Ó Mostrando aqui Um pedaço Vamos ver se tem Uma coisa aqui Ó Já dá aqui Já dá a indicação Tá vendo Deixa eu dar uma facilitada Ó O weapon box Achei uma caixa de armas aqui Vamos pegar tudo Obviamente Aqui a gente pode trocar Tá vendo Trocar pra arma Dá aquela recarregada Mas não tem, ó Trocamos Mas não tem Aqui Aí fica difícil, né O que adianta Ter uma arma Não ter bala, rapaz Na arma aí, ó Não tem nada Eita Aqui na parte da esquerda Tá vendo o alto Ele tá dando a missão principal Aqui, ó Tá vendo Não tem arma Ele tem que clicar aqui, ó Você cria uma caixa de armas Tá vendo Ó É, pô Gostei bastante, galera Dessa parte Deixa eu recarregar aqui Ah lá Que de ser chato, cara Essa parte de tiro Ficou bem fluido, tá Não ficou aquele negócio travado Na 12 aqui Que demora pra caramba Ficou bem fluido Recarrega sempre Não fica com arma Com uma bala só não Que dá ruim, né Vou avançar aqui Pelo game E eu gostei da velocidade A velocidade Olha só que maneiro, cara Lanternazinha Eu gostei da velocidade A velocidade ajuda bastante Bastante mesmo, galera Aqui você pode estar Andando E ficando tranquilão Aqui, ó Correndo, ó Quando você bota pra frente mesmo O bicho corre Não fica aquele negócio lento Horrível, não Corre bastante Aqui tem uns bichinhos Aqui Errou Toma Beleza Vamos lá Que já escureceu E sim, galera Ah, meu Deus do céu Vamos reparar essa motinha aqui A gente é mecânico A gente faz comida A gente é tudo aqui, rapaz Reparamos a motocicleta aqui Vamos seguindo aqui Beleza Temos aqui uma cutscene, né Pra gente ver A galerinha violenta aí, ó Já vamos chegar Tirando onda, filho Pensando o que, ó Ah, cheio de marra Tô de moto, filho Pensando o que? Já fomos pego aqui Num grupo de melícia, né Vamos ver qual é da parada Vamos aceitar missões A gente pode tá respondendo aqui também, ó Vamos aceitar missões aqui Até lento pra caramba, filho Sai fora Tem uma fila aqui Ah, vou pular a fila Vou pular a fila Leva mal, não Vou pular a fila aqui Vamos lá pegar a nossa primeira missão Aqui a gente não precisa ficar andando com a arma não, tá, galera? A gente pode ficar sem a arma aqui Até facilita na parte da corrida, né? Tá mais rápido aí, ó Esperando Pronto, ó Falamos pra uma personagem aqui Vamos ver Passamos pro level 2 Dr. Michael Vou dar uma passada aqui no diálogo, né? Pra poder dar aquela facilitada Capítulo 2 Uma nova esperança, galera Que jogo top, cara Que jogo top Eita, caramba Olha isso aqui E o mais legal Foi a personagem que eu criei, cara Que eu fiquei 40 minutos criando essa personagem aqui Pelo menos o rosto, né? E tá aqui, rapaz Tá aqui E vai ter milhares de pessoas diferentes no jogo Acredito eu Que não vai ter ninguém igual a mim aqui, não, né? Pelo menos não igual, né? Mas bem parecido Mas vamos lá Tá explicando toda a estrutura, né? É tipo uma base realmente militar Em que a gente tem aqui Esse símbolo, né? Referente a essa parte das bases Temos helicópteros aqui também Que a gente vai poder se direcionar pra outros locais Aceitar missões Enfim, cara Você tem bastante Assim, bastante coisa pra fazer As criancinhas Ainda não testei com o meu controle, tá? Pra saber se vai funcionar com o controle Acredito eu que funcione Com o controle Não vai ter problema nenhum Com relação a isso, né? Até porque tem pra PC Tem pra outros locais Olha a imagem Que maneiro, cara Vamos lá Você já falou com o doutor aqui, né? Vamos lá Entramos aqui Sala do doutor Scaneando aqui, ó Tipo, tá scaneando um personagem Seria isso, né? Ó Survive Clicamos aqui, ó Checker É tipo uma monitor Da sua saúde Fazendo um monitoramento Eu sei que fala assim, né? Uma monitoração Da saúde do personagem Temos a parte de higiene, tá? Skin Tá vendo? Roupas A gente tem que tá lavando roupa, cara É, pra pensar Aqui é real o negócio Tem que lavar roupa Metabolismo A gente pode tá vendo aqui Como é que tá A parte do metabolismo Temos aqui mentalidade Se a mentalidade O personagem é calma Se não é calma Como é que tá a mentalidade Se tá com fome Se não tá com fome E temos aqui o corpo, né? Você pode ver aqui, ó Body type Se a gente tá com um corpo muito gordo Sei lá Se tá com um corpo muito magro Se tá com um fitness Se não tá normal Tudo isso aqui, cara É avaliar Tá vendo? Eu tô em good shape, né? Aí tem a parte de máxima energia Uncharted Unchained, né? Tem aqui exercícios Enfim, cara Tem várias coisas aqui, ó Exercícios que a gente pode tá fazendo Pra poder melhorar Essa parte de condicionamento físico Também tem Tá vendo aqui Tá fazendo aqui, galera Se você botar Você vai tá fazendo aqui Exercício físico Realmente no seu personagem Pra você melhorar O condicionamento físico dele, cara Não é tipo assim Ah, é só mentirinha, não Come um whey protein aí, né? Um negocinho aí E você fica bem Não, cara Não é Você tem que realmente Quitar com o seu personagem Olha a condição agora Que eu tô mais forte Tá vendo? Se fizer mais exercício Eu fico mais forte Eu posso descansar também Ir ao banheiro Tá vendo aqui, ó Aqui não tem, né? Você não pode ir agora E tal Aí falando aqui, ó Aí fala aqui, ó Aderir o water, né? Wash face Você pode lavar as mãos Roupa Aí toda essa parte aqui, ó Drink Você pode beber água Tá? Também é importante Não só na vida real Mas nesse jogo também É importante Você está bebendo água, tá? Não pode dar mole Seu personagem aí É realmente um personagem Agora minha condição tá boa Tá vendo? Só tô com um pouco Talvez um pouquinho de fome aqui, ó Table stool Aí tem essa parte Que tem dois equipamentos Tudo que eu tenho aqui E interessantíssimo Brapo Demais Veículo Aqui também tem A parte do veículo, tá? A gente tem essa motinha aqui Não é a moto top A gente não tem Ah, meu Deus do céu Esse carro aqui, né? Nem essa O restinho das coisas aqui Claro que tem Vários tipos aqui Olha essa moto aqui também Eita, cara Mas enfim A gente não tem A gente tem essa motinha aí Bem basicão Explore Tá vendo aqui? Essa parte aqui, ó Level 1 Tem como dar upgrade Tá vendo? A parte de upgrade De exploração, ó A gente pega as recompensas Por ter chegado Chego aqui, né? Nessa parte Beleza E por aí vai Conforme a gente vai Completando aqui As missões, tá? De exploração do mundo Equipamento Aqui já tem a parte Das vestimentas, né? Você pode estar trocando também Temos várias vestimentas aqui Que você pode estar usando Bonés Enfim Cabelo Roupas Enfim Tem várias coisas aqui Não vou ficar passando Nessa parte Mostrando tudo Galeria Você tem essa parte Da galeria também Aqui é o que você Completou Enfim Aqui a parte mostrando Só Esse daqui Controle Veículo Customização Você pode customizar tudo O áudio Enfim Fica bem bacana Aí também